Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um assunto que a Evelyn Nunes me pediu que, Paula, você tem tirado muitas dúvidas minhas, obrigada de nada, eu que agradeço pelo carinho e por me acompanhar e enfim, queria que você falasse um pouco sobre o curso técnico e sobre o intercâmbio que a ITEC tem, obrigada, você é incrível, muito obrigada e sim, eu vou explicar um pouco sobre o curso só que eu vou falar mais do curso de eventos porque é o que eu sei mais porque é o que eu faço e espero que vocês gostem, vamos ao vídeo Bem, gente, no curso de eventos do primeiro ano a gente tem a matéria de ECO o que é ECO? É ética, entendeu? e a gente aprende... sinceramente eu não sei dizer o que a gente aprende porque, sério, pra mim é como se fosse sociologia e filosofia porque, sério, no primeiro dia de aula é que a gente aprende ética como ter ética e moral, a diferença entre os dois só que a gente não tá aprendendo nada a gente tá, tipo, meio que... meio que... fazendo uma filosofia ali, sabe? tipo, dinâmica... eu não sei explicar, mas a gente, tipo, aprende a mesma coisa que a gente aprende em filosofia, sabe? tipo, praticamente é uma filosofia a mais, só que voltada a eventos a gente tem recriação o que é recriação? recriação é lazer, é tipo aula de lazer, sabe? muita gente fala, ai, por que isso? não tem necessidade mas tem vários conceitos teóricos que é legal a gente saber e que, tipo, é bem interessante, entendeu? e sem falar que as aulas práticas são bem legais porque, gente, o que a gente aprende em recriação? na minha escola recriação a gente tem dois professores Vandinho e a Flávia, gente ai, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu amo vocês melhores professores ever e eles, tipo, nas aulas dele contam as experiências deles histórias que são super legais, são bem engraçadas e que trazem uma lição pra gente muito grande que se a gente for ser recriador em algum lugar acampamento, buffet, ônibus, escola e tudo mais a gente leva um aprendizado dessas histórias deles pra gente, a gente não comete o mesmo erro que eles cometeram, entendeu? é mais ou menos isso e é legal, porque as aulas práticas deles é muito divertido a gente brinca como pessoas que não são de eventos dizem a gente... a gente... não faz nada entendeu? é tipo como se fosse uma educação física é... uma educação física extra, sabe? mas é muito legal a gente melhorar aula sério e... assim, a gente cria gincanas a gente cria circuito a gente cria jogo de solicitação a gente cria... brincadeiras em geral, sabe? gincanas brincadeiras em geral a gente cria e eles também passam pra gente brincadeiras tipo, teve uma vez que ele passou... passaporte foi uma brincadeira que mais me marcou porque foi uma brincadeira muito legal que é tipo, base o que que é base? ok a vizinha resolveu cantar bem agora que eu estou fazendo o meu vídeo muito obrigada pronto então assim gente é... o passaporte tipo, tem várias bases tipo, os monitores são bases pensa no acampamento então tem os monitores, não tem? então eles são as bases o que que são bases? são pessoas que ao longo do jogo vão ficar em tal lugar explicando pra vocês e você tem que passar por elas e aí você ganha um mapa tipo, da cidade tipo, cada monitor tem um nome tipo, eu sou Brasil a minha amiga é Argentina a outra é Estados Unidos e assim vai dependendo da quantidade de monitor que tem daí, cada monitor vai ficar com o jogo tipo, o jogo de solicitação o que que é isso? que a gente aprende isso no curso também jogo de solicitação é tipo é tipo, você solicita alguma coisa tipo, agora eu quero uma camiseta azul aí a pessoa vai ter que procurar uma camiseta azul e levar pro monitor entendeu? isso que é solicitação aí tem de caçar palavras enfim, cada um fica com uma brincadeira com um tema que a gente aprende no curso claro, solicitação circuito esportes a gente aprende isso no curso então a gente sabe na hora de fazer entendeu? daí a gente aprende claro, aí tem os monitores e aí cada monitor fica com uma canetinha uma cor de canetinha tipo, eu fico com a amarela minha amiga fica com a rosa ele fica com a vermelha enfim só que daí como a gente tem um papel com um mapa de onde cada grupo tem que passar porque divide em grupo em dois grupos então a gente não pode tipo ah, eu quero ir na Argentina eu tenho que ir na Argentina não se o seu se em primeiro lugar ele estiver Brasil você vai ter que procurar a base o monitor que se chama Brasil e as cores que ele vai riscando no seu curso tem que estar em ordem e aí a pessoa que completar primeiro tudo vai no último monitor vamos por um dono da brincadeira e ganha brincadeira e ganha um prêmio então foi tipo isso gente, é muito legal é demais, sabe? é muito legal e isso você aprende no curso técnicas o que que são brincadeiras de salvação circuito, esporte, rural essas coisas a gente tudo aprende no curso então relaxem vocês vão aprender isso no curso tá? então é isso a gente aprende a recreacionar as pessoas sabe? é uma brincadeira bem legal porque acima de tudo a gente vê quais são os nossos limites a gente a gente fica a gente fica menos sedentário, sabe? a gente consegue fazer mais coisas a partir dessa brincadeira porque gente, sério é muito, muito legal muito legal uma das melhores brincadeiras uma das melhores aulas é isso de recreação que no caso chama TL técnicas de lazer né? e é bem legal porque a gente aprende como entreter cada faixa etária então é muito legal gente é muito legal sério, de verdade melhor aula a gente tem aula de TTHE que é teoria em hospitalidade a gente aprende como hospitalizar as coisas como hospitalizar as pessoas como receber elas entendeu? a gente aprende como fazer um evento em si a gente aprende checklist que o que é checklist vocês vão aprender que é tipo as coisas que você vai usar ou usar no evento o que tá faltando o que não tá essas coisas, sabe? checklist é o corpo do evento vamos dizer assim tá? desde os convidados até o final do evento é o checklist então enfim gente tudo isso tudo isso a gente aprende checklist linguagem de eventos alfabeto de eventos tudo, tudo e eventos em geral a gente aprende tudo como fazer festa tudo, tudo, tudo a gente tem primeiros socorros que como o nome diz você aprende a socorrer as pessoas é tipo uma aula básica de primeiros socorros sabe? a gente aprende isso o que mais? acho que só gente a gente só tem isso se eu não me engano e a gente vai ter aula de culinária ano que vem que é A e B que a gente chama que a gente vai aprender a cozinhar se eu não me engano a gente vai aprender como segurar prato talher os tipos de alimentos entendeu? a gente vai aprender isso e é bem legal a gente vai fazer isso no segundo ano então eu acho que o segundo ano é o ano mais legal assim também então é isso isso que eu aprendo no curso são as matérias do curso técnico no meu curso técnico a gente tem aulas misturadas tipo não é tipo ensino médio de manhã e o técnico à tarde não é tudo junto tipo é como se fosse um ensino médio grudado em um só eu entro 7h30 e saio 3h30 ou 2h50 3h30 não 3h50 ou 2h50 e o meu intervalo de almoço vai das meio-dia e cinquenta até as 2h e o meu intervalo da manhã vai das 10h até as 10h20 só tenho 20 minutos então se você tiver um crush que não seja duitinho aproveite esses 20 minutos e é isso gente e é normal assim tem as matérias normais e tal eles usam muito slide então provavelmente seu celular vai ficar lotado de fotos pra você copiar em casa depois porque é vários slides eles usam mais slides do que escrever na luz mesmo porque fica mais fácil pra eles e pra gente porque é só eles mostrar fotos a gente entende mais também então é bem legal a gente usar bastante slides principalmente na matéria do técnico e sobre o intercâmbio então gente eu não sei muito sobre porque eu vi bem por cima assim entendeu pra mim o que me disseram se eu tiver errada escrevam aqui embaixo por favor que é assim cada ano uma pessoa da tech toda concorre ao intercâmbio entendeu e tipo essa pessoa é a melhor é a fodona entendeu você não pode tirar nota i e muito muito você não pode tirar quase nenhum r muito e muito menos i entendeu você tem que ser aluno exemplar se você tirar uma nota vermelha seja em qualquer matéria em qualquer bemestre você é desclassificado é desclassificado desclassificado pra sempre não tem essa no ano que vem eu vou ser classificado de novo não você é desclassificado pra sempre entendeu é assim que funciona o intercâmbio mas tipo gente não encanem muito com isso porque é meio difícil na escola toda você ganhar porque é muita pessoa na minha escola tem 500 e poucos 600 e poucos alunos por aí eu acho por aí mais de mil não passa eu acho entendeu então é meio difícil porque até o pessoal da noite concorre eu acho se eu não me engano então é isso eu não entendo muito bem porque eu não me aprofundei sobre esse assunto mas gente se o que eu falei aqui for errado e vocês estudem na ITEC sabem escrevam aqui embaixo como é como funciona pro pessoal ver e pra mim também saber né gente então é isso um beijo pra vocês se vocês gostaram deixem o joinha se inscrevam no canal comentem dicas dúvidas e é isso gente beijos e até o próximo vídeo tchau tchau